Mulher de gato Dizendo que minha paz vim por trás me traindo Bebou cachaça pra curar essa dor Dizendo que minha paz vim por trás me traindo Bebou cachaça pra curar essa dor Não vou chorar por você porque não vale a pena Você me viu e só me enganou Dizendo que me amava e por trás me traindo Bebou cachaça pra curar essa dor Acreditava em você Mexeu meus sentimentos Me deixou doente e sofrendo eu estou Dei tudo o que queria e hoje eu só lamento Reconheço meu erro arrependido eu estou Não vou chorar por você porque não vale a pena Você me enganou e só me enganou Dizendo que minha paz vim por trás me traindo Bebou cachaça pra curar essa dor Dizendo que minha paz vim por trás me traindo Bebou cachaça pra curar essa dor Não vou chorar por você porque não vale a pena Você me viu e só me enganou Dizendo que minha paz vim por trás me traindo Bebou cachaça pra curar essa dor Acreditava em você Mexeu meus sentimentos Me deixou doente e sofrendo eu estou Dei tudo o que eu queria e hoje eu só lamento Reconheço meu erro arrependido eu estou Não vou chorar por você porque não vale a pena Você me enganou e só me enganou Dizendo que minha paz vim por trás me traindo Bebou cachaça pra curar essa dor Dizendo que minha paz vim por trás me traindo Bebou cachaça pra curar essa dor Dizendo que minha paz vim por trás me traindo Bebou cachaça pra curar essa dor Dizendo que minha paz vim por trás me traindo Bebou cachaça pra curar essa dor Fala minha gente bonita Quem gostou se inscreve no canal Deixa seu like, curte, comenta E quem quiser me seguir nas minhas redes sociais O link tá aqui embaixo, hein? Tchau Tchau